Salve, salve, galerinha. Dica de número 34, tá certo? A dica envolve o fenômeno da reflexão total da luz, que ocorre quando a luz tenta passar de um meio de maior índice para um meio de menor índice e faz essa tentativa com um ângulo de incidência maior do que um ângulo que nós chamamos de ângulo limite. Resultado, a luz não vai conseguir se refratar, vai ser refletida na superfície de separação entre esses dois meios e vai ocasionar o que tá nessa figurinha aí. Duas coisas importantes. Primeiro, como você calcula o seno desse ângulo limite, dividindo o índice de refração menor pelo índice de refração maior. Aí você encontra o seno do ângulo limite, consequentemente encontra o ângulo limite. Segunda dica, a aplicação da reflexão total no nosso cotidiano. Fibras ópticas e miragens, vale a pena você dar uma procurada na internet sobre esses temas. Aqui no meu canal tem uma aulinha sobre isso, tá bom? Aquele abraço, tchau, tchau.